Devido às várias ocorrências de assaltos a coletivos em junho e julho deste ano em Nova Lima a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes Patrimoniais de Nova Lima começou uma investigação para identificar os autores A partir dela, Maílson Gonçalves da Silva, de 28 anos, foi preso hoje por suspeita de realizar dois assaltos a ônibus da linha Saritur E após a análise das imagens de segurança dos coletivos e com informações colhidas pela equipe policial nós identificamos já um suspeito Normalmente esse suspeito atua entre as 21h e meia-noite, sempre no mesmo ponto é um ponto conhecido como o ponto da borracharia no bairro Nossa Senhora de Fátima então ele aborda o coletivo como se fosse um passageiro entra, anuncia o assalto, sempre subtrai o dinheiro do caixa do veículo e eventualmente também aborda os passageiros que se encontram subtraindo os aparelhos celulares Maílson, que já tem passagens pela polícia, mora no bairro Nossa Senhora de Fátima próximo ao local dos assaltos As vítimas te reconheceram nos assaltos, você assume que você assaltou? Não Não sei de nada não, senhor O Maílson já é conhecido, meu policial, ele é usuário de crack e também pela prática de crimes patrimoniais, sobretudo pequenos furtos para sustentar o vício dele Dentre as vítimas dos assaltos, dois motoristas de ônibus contam que já não se sentem seguros em trabalhar na estrada Esse ano, cada um deles foi assaltado duas vezes E segundo a polícia civil, Maílson assumiu a autoria de dois desses assaltos Um no dia 27 e outro no dia 30 de junho Já entrou com a ponta na arma e pegando o dinheiro, as pratinhas que eu tinha e depois mandou liberar a roleta para ele fazer o limpo no salão do ônibus, né? Levou em torno, ele deu cinco ou seis celulares O indivíduo deu o sinal, a gente para, abriu a porta e já chegou sacando a arma, falando que é um assalto, passa o dinheiro e já metendo a mão nas minhas moedas Eu falei, o dinheiro está aí, ele meteu a mão na moeda, na gaveta Quando ele falou que queria mais, eu falei que não tinha e ele foi para o lado dos passageiros, a rotação estava cheia Estava cheia, tanto atrás, tanto na frente Ele já foi reconhecido pelas vítimas Nós estamos aguardando também outras vítimas para fazer o reconhecimento e o procedimento ser encaminhado à justiça Na verdade eu fui lá na empresa, para sair da empresa, eu nem ia continuar Eu já fiquei assustado, né? A gente não ia trabalhar Eu tenho um filho pequeno, eu que cuido dele, sou separado Minha mãe tem 80 anos, eu que cuido dela Só medo Fala, não sei o que ele disse A situação de ir para o mato e morar no mato Para se chegar no mato